Bom pessoal, vamos trabalhar agora com o menu inserir, dando ênfase à questão do recurso chamado gráfico, ok? Vamos lá. Então, inserir, eu posso inserir uma linha na planilha, acima da posição do cursor. É muito importante frisar que esses comandos, eles acontecem, eles são executados a partir de onde você clicou. Então, eu estou clicando na célula E7, ok? Se eu quiser inserir aqui uma linha, eu tenho que clicar na região exata onde eu pretendo inserir. Por exemplo, inserir, linha acima, ok, ele inseriu ali, ok, inserir, linha abaixo, a partir daquela posição. Se eu tiver com o mouse aqui, na E4, inserir, linha acima, ele vai inserir ali, ok? Muito importante, então, a posição onde você clica, a célula que você seleciona, porque é a partir dali que as ações de inserção serão efetuadas, ok? Coluna também é a mesma coisa, ó, à esquerda, tá? Coluna direita, enfim, certo? Eu posso inserir um comentário, também que é muito interessante, que você, na planilha que você desenvolver, você pode colocar algum comentário para que as pessoas que vão trabalhar com a planilha, que vão manipular a planilha, possam entender o que você fez. Por exemplo, aqui eu posso fazer um comentário, nesse valor aqui, 6 reais, posso inserir um comentário, dizendo o seguinte, esse valor é um valor, é uma média de mercado. Só um comentário, só um comentário bem simples, só para, tá? Ok? O comentário está ali, certo? Posso também inserir uma, uma nota, ó lá. Autonomia, média, T, um veículo, 1.0, ok? A diferença é o seguinte, comentário, ó, ele aparece assim, ó, certo? Ele vai ficar com um triângulo, no canto superior esquerdo, direito, perdão, da célula, que você encosta o mouse, ok? E a gente fala qual é o comentário, qual é a nota. E o comentário, você coloca o mouse ali, tá? Ele vai te mostrar, ok? Tudo bem. Vamos lá. Podemos inserir uma função, tá? Ele tem algumas, algumas funções aqui que já estão pré-selecionadas, você pode inserir direto, a gente vai ver um pouco mais para frente a questão das funções. Pode inserir uma imagem, vamos supor que eu queira colocar uma imagem aqui, a logo do IFES, a logo do IFES seleciona aqui, ela já vem para cá. Vai aparecer, tá? Uma figura que eu posso colocar aqui no texto, posso colocar aqui em cima, enfim, posso, posso reduzir o tamanho. Vendo ela aqui, vou colocar nesse cantinho aqui, vamos supor. Ok, tranquilamente, posso inserir imagens. Posso inserir links também, tá? E posso inserir gráficos. Para trabalhar com gráfico, eu vou abrir aqui uma nova planilha, arquivo, abrir. Aqui é esse exercício aqui, tá? Para simular uma, para exemplificar a questão da utilização dos gráficos. Ok? Essa utilização nós vamos mostrar, vou mostrar para vocês na próxima aula. Tá joia? Até mais então. Tchau. 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 Tchau.